Christopher Nolan se acostumou tanto em fazer filmes de escala gigantesca que quando a gente parou pra ver, ele mesmo já era um gigante do cinema. No Retrato de hoje, eu te conto como um diretor de vídeos corporativos da Inglaterra conseguiu migrar pra Hollywood e virou um dos maiores diretores do cinema. O cinema foi parte super importante da infância de um garotinho inglês chamado Christopher Edward Nolan. Ele abastante ao cinema e era obcecado até por 2001, Uma Odisseia no Espaço, que tava longe de ser um filme infantil, mas que o menino Nolan amava por conta do visual. Ele também amava Star Wars e, não por acaso, o ano de estreia do filme também foi o ano em que ele começou a fazer seus primeiros experimentos cinematográficos com apenas 7 anos de idade. Os pais do Nolan tinham uma câmera e ele fazia pequenos filminhos, especialmente espaciais e de guerra. Pouco a pouco, ele foi aumentando seu repertório cinematográfico e foi depois de assistir Blade Runner que ele entendeu o que fazia um diretor de cinema. Esse é o filme que o Nolan geralmente cita como seu preferido, mas tem um outro motivo pra ele ter sido tão especial. Abre aspas. Eu lembro de ficar muito encantado pelo Blade Runner e perceber que eu também gostava do Alien. Dois filmes totalmente diferentes, com atores diferentes, histórias diferentes, mas com a mesma mente atrás deles. Foi aí que eu foquei na ideia do diretor e como ele controla o lado criativo do filme. Fecha aspas. O Nolan chegou a fazer um experimento amarrando uma câmera debaixo de um carro e quebrou o equipamento, que era super caro pra época. Os pais, obviamente, ficaram bravos, mas seguiram apoiando o filho e comprando novos equipamentos. Quando o Nolan cresceu, é óbvio que ele escolheu fazer faculdade de cinema, né? Pois é, não é tão óbvio assim. Ele cursou literatura inglesa e foi lá na Universidade de Londres que ele conheceu Emma Thomas, que virou a produtora de todos os seus filmes e com quem o Nolan se casou. Mesmo não se formando na área, ele trabalhou como revisor de roteiros, operador de câmera e diretor de vídeos corporativos. No seu tempo livre, ele também tinha seus próprios projetos. Um deles era um longa-metragem completamente independente, que ele fez ao lado dos amigos com produção de guerrilha, chamado Following. Demorou um ano pra gravar e mais um bom tempo de edição, mas Following ficou pronto em 98. Coincidentemente, foi na mesma época que a esposa do Nolan tava indo trabalhar nos Estados Unidos. Então, ele decidiu ir junto, porque a indústria cinematográfica de lá era bem mais ativa e ele ia poder inscrever Following em vários festivais. Foi uma ótima decisão, porque o filme teve várias exibições e chamou a atenção de muita gente. Ele descobriu na prática que quando você faz sucesso em um circuito de festival, os produtores e distribuidoras vão marcar várias reuniões com você pra falar não só sobre o filme que tá sendo exibido, mas sobre o próximo projeto que você tem encaminhado. Então, é bom já ter algo pronto. Por sorte, ele tava escrevendo o roteiro do seu próximo filme, Amnésia, sobre um homem com perda de memória que tava investigando a morte da esposa. Ele diz que as pessoas costumam achar que a virada na carreira dele foi quando ele fez Batman, mas o grande salto que ele teve foi de Following pra Amnésia, porque ele fez sua estreia só com 6 mil dólares. Já Amnésia chamou a atenção da produtora independente New Market e por isso teve um orçamento mais de 10 vezes maior, 9 milhões de dólares. Abre aspas. Eu fui de trabalhar com amigos, gastar meu próprio dinheiro e arriscar o nosso tempo e esforço pra gastar vários milhões de dólares do dinheiro de outra pessoa e ter minha própria equipe com caminhões, trailer e todo tipo de coisa. A pressão foi enorme. Fecha aspas. O Nolan aprendeu bastante com Amnésia, especialmente na colaboração com o ator protagonista Guy Pearce. O diretor diz ter construído o filme pensando muito na estrutura, no conceito e nos méritos cinematográficos da história. Ou seja, uma perspectiva muito técnica. Enquanto isso, o Pearce estava mais interessado em entender a humanidade do protagonista e essa abordagem foi muito didática pro Nolan. Ele entendeu ali que toda jornada precisa girar em torno da humanidade dos personagens. Apesar do apoio da New Market e de Amnésia ter repetido o sucesso que Fallowin fez nos festivais, o filme penou bastante pra encontrar uma distribuidora disposta a levá-lo pros cinemas. O filme recebeu até uma ajuda inesperada do Steven Soderbergh, o diretor de Onze Homens e um Segredo, que era amigo do agente do Nolan e fez o intermédio com distribuidoras. E essa não foi a única vez que o Soderbergh ajudou o Nolan. Alguns vezes depois, a Warner tinha o roteiro de Insônia em mãos, uma história de investigação sobre o assassinato de uma adolescente. Eles estavam estudando quais diretores contratar e o Nolan ficou interessado em dirigir o projeto, mas os executivos do estúdio não queriam nem marcar uma reunião com ele porque eles não tinham gostado de Amnésia. Foi o Soderbergh que convenceu que, mesmo não gostando do filme, eles não podiam negar que Amnésia era bem dirigido e aquele cara merecia, no mínimo, a chance de conversar com eles. A reunião aconteceu e é claro que o Nolan que dirigiu Insônia. De repente, ele já tinha dois filmes de estúdio no currículo, e um deles com um orçamento de 42 milhões de dólares e estrelado pelo Al Pacino e Robin Williams. Tudo isso aos 32 anos. Era difícil imaginar como ele iria superar a Insônia, mas a Warner tinha um projeto em mãos que ia ser perfeito para esse desafio. A Warner estava procurando cineastas com ideias para um novo filme do Batman, e o agente do Nolan quase não repassou esse projeto para o diretor, jurando que ele não teria interesse. Não fazia sentido um diretor que até então só tinha feito suspenses com uma pegada não linear ficar interessado em dirigir um blockbuster de herói, né? Mas nem tudo faz sentido com o Nolan, e ele queria sim criar uma nova versão do Homem-Morcego. Em entrevista para o Hollywood Reporter, ele disse que sua visão para o filme era a seguinte. Abre aspas. Um dos grandes filmes que me influenciou muito foi o Superman do Dick Donner. E era muito claro para mim que não importa o quão genial era o Batman do Tim Burton, não era uma história de origem. Não era um épico que se passava no mundo real. Era muito Tim Burton, uma obra-prima gótica, mas deixou um vácuo interessante na cultura pop. Você teve um Superman em 78, mas nunca fizeram algo como um Batman de 78, onde você conhece a história de origem, e o mundo é basicamente o mundo que a gente vive, mas tem essa figura extraordinária. Então eu fui no estúdio e disse, Bom, é isso que eu queria fazer com o Batman. Fecha aspas. A Warner topou a abordagem dele, e dessa vez ele tinha um orçamento três vezes maior do que o de Insônia. Então era um projeto ainda mais desafiador. Ele fez de tudo para não estourar o orçamento, porque a lógica dele era que no momento que os gastos de um filme passam do valor estipulado pelo estúdio, o diretor perde o controle criativo. E para um diretor como o Nolan, não ter controle criativo sobre um filme dele é um grande pesadelo. Batman Begins foi um sucesso e conseguiu conquistar o público, mesmo se distanciando tanto da imagem do herói que todo mundo já conhecia dos filmes do Tim Burton. O Nolan nem tinha planejado sequências, porque o jeito que ele enxerga franquias é que você tem que dar tudo de si em cada filme, porque não sabe se vai ter chance de fazer outro. Mas o Homem-Morcego dele deu tão certo que rendeu duas sequências. O Cavaleiro das Trevas, que para muita gente é o melhor filme do Batman, e O Cavaleiro das Trevas Ressurge, fechando a trilogia. O Nolan acha que é importante os cineastas terem tempo de fazer outros filmes entre um título e outro de uma franquia para ter mais tempo de reunir ideias e deixar o projeto respirar. Por isso, entre um e outro filme do Batman, ele lançou outros filmes. Um deles foi O Grande Truque, de 2006, que conta a história da Risha entre dois ilusionistas e é baseado num livro do Christopher Priest. Quando o autor foi abordado sobre uma possível adaptação da sua obra, ele mesmo sugeriu de trazer o Nolan para a cadeira de direção, porque era fã de following e amnésia. Já em 2010, A Origem chegou nos cinemas, um filme sobre um grupo de assaltantes que entram no subconsciente das pessoas para roubar segredos. Depois de quase 10 anos fazendo obras adaptadas de livros, quadrinhos ou com roteiro dos outros, A Origem marcou a primeira história dele baseada num conceito original. O Nolan diz que desde criança é fascinado pelo conceito de sonhos e a ideia desse filme era fazer algo que ele nunca tinha visto no cinema, que é transformar em cena aquela sensação de não saber se um sonho é real ou não. O projeto seguinte do Nolan surgiu das mãos do irmão dele, Jonathan Nolan. Ele estava trabalhando no roteiro de um filme espacial chamado Interestelar, que seria dirigido pelo Steven Spielberg e contava a história de um astronauta que deixa sua filha para trás para fazer uma viagem espacial. O Jonathan era um grande colaborador do irmão e ele já tinha escrito juntos Amnésia, O Grande Truque e o segundo e terceiro filme do Batman juntos. Então mesmo que o Nolan não tivesse envolvido no projeto, os dois sempre pediam ajuda um do outro sobre os seus roteiros. Então, quando o Spielberg teve que sair do projeto, o Nolan já estava inteirado na história e achava o projeto super promissor. Então fez questão de assumir a cadeira da direção. O único problema é que a pré-produção do filme já tinha começado na Paramount e o Nolan tinha uma parceria muito forte com a Warner. Tirando o following e Amnésia, todos os filmes dele tinham sido feitos ao lado do estúdio. A Warner até pagava o escritório, os assistentes e vários custos do diretor, algo que é muito incomum para a Hollywood. Além disso, o produtor Brad Gray disse que o Nolan se sentiu em dívida com a Warner porque quando um assassino entrou em uma sessão de O Cavaleiro das Trevas Ressurge e matou 12 pessoas, o estúdio deu bastante suporte tanto para ele quanto para as famílias das vítimas. Então o Nolan queria envolver a Warner em Interestelar e os dois estúdios entraram em um acordo. A Warner conseguiu os direitos de distribuição internacional do filme e em troca, eles deram as franquias Sexta-feira 13 e South Park para Paramount. Dá para imaginar um estúdio abrindo mão de duas franquias consolidadas para apostar em um filme original sem nenhuma garantia de sucesso? Pois é, esse acordo bizarro é mais uma demonstração do poder que o Nolan tem em Hollywood. Interestelar virou mais um dos grandes filmes da carreira do diretor e provavelmente é o filme mais emocionante que ele já fez até hoje. Estou voltando. Mesmo com tantos filmes super reconhecidos, foi só em 2018 que o Nolan foi indicado ao Oscar de melhor diretor pela primeira vez pelo filme Dunkirk. O filme conta a história da evacuação da tropa aliada da França durante a Segunda Guerra Mundial e os próprios sobreviventes da Batalha de Dunkirk disseram que o filme é muito fiel ao que aconteceu na vida real. O filme contava ao mesmo tempo a história dos soldados em terra, na água e no ar. E uma história se passava no decor de uma semana, outra de um dia e a terceira em uma hora. Mas como o filme contava essas diferentes timelines ao mesmo tempo, na época o Nolan chegou a falar que esse seria o filme mais experimental da carreira dele. Uma afirmação bem ingênua se a gente considerar que logo em seguida ele lançou esse aqui. Tenet é uma história de um ex-agente da CIA tentando impedir um ataque do futuro contra o presente. É um filme todo diferentão visualmente e é um dos maiores espetáculos visuais da carreira do Nolan. Ele até explodiu um avião de verdade para uma cena específica. Mas esse longa também tem um marco negativo na carreira do diretor. Foi aí que a parceria tão longínqua dele com a Warner acabou. Quando o estúdio anunciou que ia lançar seus longas de 2020 simultaneamente nos cinemas e na HBO Max, muitos atores e diretores ficaram bem irritados, já que isso significa que alguns contratos garantem uma porcentagem dos lucros de bilheteria para os artistas envolvidos e no streaming não tem bilheteria. O Nolan fez um anúncio público dizendo o seguinte, abre aspas, Alguns dos maiores cineastas e maiores estrelas de cinema foram dormir pensando que trabalhavam para o melhor estúdio de cinema e acordaram descobrindo que trabalhavam para o pior serviço de streaming. Fecha aspas. A parceria de 19 anos que começou com insônia terminou aí. E o Nolan assinou com a Universal para fazer o seu próximo filme. Foi um bom negócio, porque ele manteve o mesmo controle criativo que tinha na época da Warner e ainda ficou com uma porcentagem ainda maior dos lucros do que ele tinha no outro estúdio. E olha que o filme que ele fez com a Universal lucrou bastante. Oppenheimer é a história do criador da bomba atômica. Foi a primeira cinebiografia dirigida pelo Nolan, o filme mais longo da carreira dele e o primeiro filme para maiores de 18 anos que ele faz desde insônia. Mesmo assim, virou uma das maiores bilheterias da carreira dele, ficando atrás só de Cavaleiro das Trevas e Cavaleiro das Trevas ressurge. São pouquíssimos os artistas que equilibram tão bem o sucesso com o público e crítica e o Nolan sabe disso. Tanto é que ele acredita ter uma responsabilidade de fazer filmes gigantescos, porque o Hollywood está em um momento muito focado em franquias e ele é um dos poucos cineastas que conseguem grandes orçamentos para filmes originais. Então ele tem que fazer valer desses recursos. Pela segunda vez, ele está indicado ao Oscar de melhor diretor e considerando o fenômeno que foi Oppenheimer, são grandes as chances dele receber a estatueta. Já faz tempo que não dá para ignorar o nome do Christopher Nolan quando se fala de grandes diretores do cinema. Se um dia aquele garotinho ficou com vontade de fazer cinema porque era obcecado por 2001, Superman e Blade Runner, pode ter certeza que hoje tem quem olhe com o mesmo carinho para Interestelar, Batman, A Origem e para toda a cinematografia dele.